Um dos conteúdos que eu produzo para esse canal e que eu mais recebo feedback da galera são os vídeos sobre como eu ajudei o meu pai a montar o estúdio de podcast dele, gastando pouco e investindo em equipamentos com excelente custo-benefício. E eu vou aproveitar que a gente acabou de construir um novo espaço, um novo estúdio, e a Boia, que é uma das grandes parceiras aqui do canal, me mandou essa caixa com alguns equipamentos de áudio para a gente usar nesse novo estúdio e eu vou mostrar para vocês como ficou esse novo espaço depois da vinheta. Se você ainda não é inscrito nesse canal, clica aí no botão inscrever-se, clica no sininho para ser avisado em primeira mão sempre que sair um conteúdo novo aqui e claro, já deixa aquele likezão bonito aí para a gente começar bem. Então pessoal, já cheguei aqui no estúdio e o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou montar os equipamentos novos que a Boia mandou aqui para o canal para a gente poder utilizar aqui no estúdio. Então eu vou montar e depois vou fazer aqui a tour para mostrar aqui como é que ficou o novo espaço, os equipamentos, toda a estrutura do podcast. Então eu já estou aqui com a caixa aqui, com a interface que a Boia mandou e também os dois microfones aqui, os dois microfones dinâmicos que vão ser os microfones principais agora aqui do estúdio. Vamos montar. E aí 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 resolveu construir, né? Ressignificar esse lugar E agora ele é o estúdio da rádio e também é o estúdio do podcast que eu vou mostrar para vocês agora. Então vamos aqui conhecer os estúdios aqui do podcast. Essa daqui é a nossa bancada onde fica a ilha de edição, a ilha de transmissão, né? A gente usa para fazer a gravação e as transmissões dos episódios dos podcasts. A gente usa o OBS, né? Que é um programa muito bom, né? Ele é gratuito, ele é simples e a gente usa ele aqui para fazer tanto a parte, né? De cortes, de gravação e de transmissão aqui, né? É o nosso encoder. É o software que a gente usa para poder fazer toda a parte de transmissão e de gravação dos episódios, né? Então a gente usa as webcams todas conectadas via USB, né? Com o cabo USB, as três câmeras e eu vou cortando aqui, ó Usando os atalhos que eu já até mostrei no outro vídeo para vocês E é isso aqui. Aqui depois a gente usa outro monitor com o PowerPoint, né? E assim, com esse PowerPoint aqui eu vou botar para apresentar Então a gente consegue controlar o que vai aparecer, ó Lá na tela, né? Para poder passar os patrocinadores Então a gente consegue controlar tudo isso daqui Então ele consegue ver aqui E aqui eu consigo ver a prévia aqui dos patrocinadores De som, a gente usava aqui essa mesa mais antiga da Yamaha Ela não é uma interface USB, então eu tinha que usar uma pequena gambiarra, né? Como eu já tinha mostrado no outro vídeo De usar a saída de fone dela Conectada nessa plaquinha de áudio aqui Então eu uso aqui a saída de fone da mesa conectada nessa plaquinha de áudio Que ela entra USB aqui no computador Então assim eu consigo ter o retorno aqui de áudio do que está saindo do OBS E também conectar aqui a saída dos microfones dessa mesa Aqui direto nessa placa e conseguir mandar para o computador Mas agora eu acabei de instalar aqui, ó Que eu tinha mostrado para vocês A nossa interface da Boia Ela é uma interface com dois canais Então eu consigo conectar aqui até dois microfones Ou então um microfone e um instrumento Ela, cara, facilita muito essa parte aqui Porque ela já é uma interface de áudio Então ela tem um cabinho USB aqui Que eu conecto aqui na parte de trás do computador E o áudio dos dois microfones já vai com muita qualidade lá para o computador Então eu tenho o controle individual aqui dos microfones, né? Do microfone 1 e do microfone 2 A maioria dos nossos programas são de duas pessoas, né? Um entrevistador e um entrevistado Quando acontece da gente precisar de um terceiro ou de um quarto microfone Então para isso que eu vou deixar aqui a mesa de som aqui Do ladinho aqui da interface por enquanto Então enquanto eu não arrumo uma outra forma de conseguir conectar aqui Os quatro microfones nessa mesma interface aqui Mesmo ela sendo com duas entradas Então a gente vai continuar utilizando ela aqui, né? Agora Aqui também nesse cantinho a gente tem um frigobazinho também, né? Com algumas bebidas Ou então algum recebido dos patrocinadores que eles mandam aqui Para a gente dar para os convidados E ali já estão os dois microfones novos aqui do estúdio Que eu instalei antes E a gente já usou aqui nos programas que a gente transmite daqui do estúdio E cara, que microfone incrível, cara Esse aqui é um microfone dinâmico, né? Então ele sempre vai priorizar o áudio que está mais à frente, né? Não aquele áudio espacial ou lateral Ele vai perdendo força aqui, né? Quando você vai falando para o lado Então a gente fala aqui bem na frente, né? É diferente dos microfones condensadores Que a gente pode falar aqui nessa parte lateral Que ele também vai funcionar Mas é um microfone mais sensível Acaba não servindo muito Para esse propósito, né? De podcast de estúdio De mesa cast, assim A gente acaba preferindo os microfones dinâmicos É tanto que a gente usou por algum bom tempo Esses microfones de mão mais simples, né? A gente tinha aquele ali da Shure Que era baratinho E a gente sempre optou por microfones dinâmicos Ao invés de microfone condensador E agora a gente está com esses dois microfones aqui da Boia Que, cara, sensacional Então, esse áudio que vocês estão ouvindo agora Já é o áudio aqui do DM500 Ligado na interface da Boia também Conectado lá no computador pelo OBS Então, ele é um microfone direcional Então ele vai priorizar realmente O áudio que vai estar mais próximo, né? Então, se eu me afastar muito Ele acaba que não dá para fazer essa função De cobrir todo esse espaço de áudio, né? Eu tenho que procurar falar um pouquinho mais perto dele Claro que eu posso me afastar um pouquinho Não preciso ficar É claro que quanto mais perto Mais qualidade, né? Mais peso eu vou ter na minha voz Mas se eu vim aqui para o lado Você já percebe Que eu não tenho tanta mais A presença aqui da minha voz Então, realmente é melhor Então, por isso que ele acaba sendo também Muito bom para esse uso aqui, né? Estúdio de rádio, podcast Então, é um excelente microfone para isso Já que a gente falou aqui de áudio Vamos falar agora das câmeras Que a gente está usando aqui para o estúdio podcast Tem review dessa webcam aqui já no canal Que é a Emit S600 Uma webcam, cara, que me surpreendeu Me surpreendeu tanto Que eu comprei essa aqui para testar E a gente está usando ela aqui como a câmera principal, né? A câmera que faz o plano geral E eu acabei de comprar mais duas dessa Para a gente substituir as nossas duas câmeras Que ficam na lateral Que também já é bem conhecida de vocês aqui Que acompanham o canal Que é a Anker C200 Que é uma câmera também, uma webcam Muito boa Então, é qualidade excelente Mas depois de usar a Emit S600 Cara, eu achei que vale muito a pena fazer a troca Então, eu estou esperando chegar as outras duas Para substituir aqui as nossas Anker C200, né? Que eu deixo elas aqui montadas nesse suporte de cano PVC Eu já falei para vocês, já mostrei Não tem nada demais, cara O segredo aqui realmente é só usar o cano PVC cortado aqui Com esse ball head Para a gente poder fazer a inclinação da câmera Conseguir ajustar a posição dela, inclinação e tudo mais Então, a gente usa esse ball headzinho aqui da Small Rig Para poder fazer essa parte dos ajustes de câmera E é isso Então, a gente está usando aqui a Anker C200 A Emit S600 Está um pouquinho empoeirada, hein? E a outra Anker ali que vou trocar em breve Estou esperando chegar já E eu vou deixar o link na descrição Porque, incrivelmente, nenhuma dessas duas webcams Elas estão sendo cobradas o imposto Mesmo a Anker Aliás, mesmo a Emit S600 Ser acima de 50 dólares Eu acredito que o vendedor já tem ela armazenada no Brasil Então, a gente está conseguindo comprar ela ainda Sem o imposto ali acima dos 50 dólares Então, está valendo muito a pena ainda essa webcam Agora aqui, a nossa bancada também Que foi uma parceria com uma empresa aqui da cidade A Viber Então, ela forneceu tanto para a gente aqui Essa bancada aqui de madeira Quanto a bancada da ilha de transmissão, né? Da ilha de edição Então, essas duas aqui foi uma parceria Aqui com um dos nossos patrocinadores A gente também tem uma televisão aqui Que é uma televisão antiga Que tinha na nossa casa E a gente botou aqui agora Para poder, né? Passar a logo aí dos programas E também a logo dos participantes Assim também como outros tipos de interação Que a gente tem aqui nos podcasts, né? Mostrar alguma imagem Algum vídeo de patrocinador Ou então alguma curiosidade do participante Que traz algum material A gente passa aqui também na televisão Esse daqui é o nosso cenário É o mesmo cenário, né? A gente adaptou basicamente aqui para o espaço Que é bem parecido E é isso A nossa luz continua sendo esses dois softboxes, né? E eu escolhi deixar eles assim, né? Na parede Com esse suporte, né? Chumbado ali na parede Porque quem fica sentado, né? Desse lado aqui Essa luz acaba sendo a luz de contra E aquela luz, a luz principal, né? E quem está do outro lado A luz ali fica sendo a luz de contra E essa luz aqui é a luz principal Então são dois softboxes Que eu comprei na Amazon Baratinho Só para a gente ter essa opção Tem a iluminação aqui do próprio ambiente, né? Com esses LEDs aqui no teto Que também ajudam bastante aqui Na luz da ambientação Tem uma lampadazinha ali Que é mais um enfeite Do que uma iluminação propriamente que a gente usa E é isso De iluminação são esses pontos aqui Tem os dois softboxes E os LEDs aqui do próprio ambiente Que a gente usa aqui para iluminar Na hora do podcast Existe uma coisa que é fundamental Para você que está pensando em montar o seu podcast Que vai usar webcam, né? Muita gente pergunta para mim Se usar três webcams aí do mesmo modelo Tem algum tipo de conflito E eu nunca tive nenhum problema O único problema que a gente teve aqui no início Foi quando a gente precisou usar as extensões USB Para conseguir chegar aqui Dessa distância A gente passa aqui por baixo Sai aqui por baixo do piso E sai lá no computador Que é as extensões USB Você tem que usar a extensão USB De qualidade Ainda mais para você que vai transmitir vídeo Com essa extensão USB Então você não pode errar nesse momento De escolher as extensões USB Já que o seu intuito é transmitir vídeo com elas Então eu vou deixar aí na descrição O link das extensões E das dimensões das extensões Que eu recomendo para você usar Aí no seu estúdio de podcast com webcam Esse áudio que vocês estão ouvindo agora Já é o áudio aqui Com o microfone Boia O BY-DM500 Que a Boia mandou aqui para a gente Cara, muito obrigado ao todo time da Boia Por continuar apoiando aqui o canal Continuar mandando os produtos aqui Para a gente fazer review E conteúdo para vocês Eles mandaram aqui os dois microfones E a interface aqui Para a gente poder testar Vai ter vídeos exclusivos Depois aqui Reviews mais aprofundados Aqui tanto do microfone Quanto da interface Mas por hora eu queria mostrar para vocês Aqui como é que ficou O novo espaço aqui Do estúdio do podcast Que eu já tinha mostrado para vocês Então é só uma atualização aqui A gente já está na terceira versão aqui Desse estúdio Eu espero que vocês tenham gostado Tem review da webcam aqui também Aqui no canal, certo? Da Emit S600 Eu comprei mais duas Vou estar substituindo aqui A Zanker C200 Como eu já tinha falado para vocês E cara, eu gostei muito da qualidade Dessa webcam Eu acho que vale a pena, hein? Eu acho que definitivamente É uma webcam que vale a pena Você dar uma olhada aí Para você que quer Dar esse start aí no seu projeto Tanto de podcast Ou conteúdo aí para o YouTube Você que faz gameplay Cara, porque ela é uma webcam também Que faz 1080, 60 Então é uma webcam de muita qualidade Eu vou deixar inclusive aqui O link para vocês assistirem lá O review dessa webcam Eu vou ficando por aqui Muito obrigado para você Que assistiu esse vídeo até o final Ficou alguma dúvida? Por favor, deixa aí nos comentários Que eu vou fazer a questão De responder pessoalmente Cada um de vocês Muito obrigado para você Que chegou até o final desse conteúdo E a gente se vê no próximo vídeo E a gente se vê no próximo vídeo E a gente se vê no próximo vídeo